Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é um dia muito especial para mim, é o dia do meu aniversário. Hoje é dia 27 de março e eu vou gravar um vlog do meu dia para vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar junto comigo. Gente, daqui a pouco está chegando para mim o meu primeiro presente do dia, que é uma sexta de café da manhã que uma seguidora linda vai mandar para mim. E aí eu vou mostrar para vocês. O Instagram dela é simplesassim. Vou deixar o arroba bem direitinho aqui para vocês conferirem. Cada café da manhã lindo, muito lindo. E estou muito feliz de receber também. Vou mostrar tudo para vocês, estou esperando aqui, ela já está vindo. Vou fazer um café também para acompanhar. E é isso, gente. Vamos lá. E é isso, gente. E é isso, gente. Gente, olha que delicadeza. Que coisa linda. Ela botou até uma cartinha, colocou fotinho ali atrás, olha. Adorei. Muito obrigada, meu amor. Muito linda. Tem tudo que eu gosto aqui, hein? Olha só, pão, doce, queijo, peito de peru, tem até manga, geléia. Nossa, amei, gente. Muito lindo, obrigada, tá? Vamos ler aqui comigo o que está escrito. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Por Salmos 16, 12 e 13. Esse é o meu versículo favorito. Ela perguntou para minha mãe qual era. Adorei. Que seu dia seja tão especial quanto você é. Que o Pai te renove e fortaleça sua fé diariamente. Que corações continuem sendo alcançados através do seu lindo trabalho. Nas redes sociais. Que Deus te capacite com muito amor, sabedoria, criatividade e muita alegria. E quando o desânimo bater, está tudo bem. Ninguém é 100% diariamente. Temos assim, temos dias assim. Mas Deus cuida com tanto carinho que ficamos bem. Feliz aniversário, linda. Que este novo ciclo que se inicia lhe traga coisas boas. Viva os sonhos de Deus para você com carinho, Maristela Dias. Simples assim. Obrigada, Maristela. Eu amei, eu amei demais. Muito lindo. Lindo demais, perfeito. Obrigada, Maristela. Gente, ó. Sem o plástico dá pra ver melhor como é linda essa cesta. Tá muito linda. Ela ainda colocou aqui o chá que eu gosto de água gelada. E colocou mais dois chazinhos, ó. Olha, esse daqui eu nunca experimentei. Vou provar. Esse verde eu também já provei. Só que o meu preferido até agora é esse daqui. De groselha e mate. Gente, muito lindo. Eu não tinha visto. Tem biscoitinhos aqui em formatos de borboleta. Fica fofa. Gente, tô apaixonada. Gente, tô apaixonada. Muito lindo. Fiz até uma mesinha posta aqui. Botei ali, mas o Wesley tá com preguiça de levantar. Vou tomar café aqui. E vou depois pra igreja. Tô até atrasada já. Mas enfim, vou tomar meu café. Tô até atrasada já. Gente, nem gravei mais nada Eu fui só pra igreja de manhã Então não gravei nada Porque eu não fiz nada demais E tô aqui com meu pai Dá oi, pai Vamos buscar o bolo Já estamos no caminho É em Vila Isabel Só atualizando vocês Gente, ó Pegamos o bolo É muito lindo Amei Gente, acabei que não mostrei mais nada pra vocês Mas eu arrumei aqui com a minha mãe E com a minha tia A decoração toda Ficou bem bonitinho É simples, só tô aqui com a minha família Aqui a gente colocou o violão Que tem na série, né? Tudo aqui tem da série O 27 A maioria aqui dos itens de papelaria São lá de papel, ideias criativas O Instagram deles é bem legal Eles fazem um trabalho muito legal Isso daqui é de lá Esses negocinhos em 3D, ó Esse sofazinho com gatinho muito fofo Todos esses palitinhos E também aquele... Aquela banderolazinha ali De portas, tá? Essa dali eu comprei separado na internet Mas essa daqui foi eles que enviaram E também esses daqui Que eu botei em cima do bolo Muito lindo, né? O bolo é da... Sonho Doce Não é recebido Eu comprei mesmo Porque ele é muito lindo Eu fiquei apaixonada por ele Aí eu tive que encomendar um, né? E isso daqui eu comprei na Shopee Esses chapéuzinhos aqui Os docinhos lindos e maravilhosos São da Lelys Brownie Vou deixar uma roupa pra vocês E esses pães de mel maravilhosos São de delícias da Elô E esse pães de lindos e maravilhosos Tchau. 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 Pessoal, hoje já é outro dia. Acabei esquecendo de continuar gravando ontem. Tava um tumulto, né? Minha família aqui em casa. E aí, acabei esquecendo de gravar mais coisas. Gravei só um pouquinho. Não consegui gravar a gente decorando. Mas enfim, vocês viram aí que ficou lindo, né? Só recebi mesmo a minha família aqui em casa por causa dessa pandemia que a gente tá vivendo e tudo. Queria muito estar com meus amigos e tudo. Ano passado também não pude, né? Mas enfim, pelo menos a gente tem saúde, graças a Deus. E aí, hoje já é outro dia, né? Como eu falei pra vocês, estou aqui com esse cabelo. Só graças a Deus. E aí, eu comprei um botox pra fazer em casa. Esse daqui. Ele é da Forever Lynch. Professional. Pra loiras. É um botox pra loiras. Ele serve pra platinar também o cabelo. Meu cabelo não fica tão amarelo, não. Fica um pouquinho só amarelado, mas eu até gosto. Mas, é o que eu achei na internet pra loiras. Porque eu tava morrendo de medo de estragar o cabelo. E eu acho que, se esse daqui é pra loiras, vai funcionar no meu cabelo que tem luzes. Então, vou fazer aqui com vocês. Mas primeiro eu vou lá, lavar o cabelo. Pra passar isso daqui. Eu vou lavar com um shampoo transparente, né? Que é pra tirar todos os resíduos do cabelo. Direitinho. E aí, depois eu volto aqui. Pra passar junto com vocês. Aqui tá mandando passar. E deixar de 5 a 15 minutos. Ou então, se você achar que seu cabelo tá bom. Já o platinado, né? Já tá bem branquinho. Você pode tirar antes. Eu queria deixar bastante tempo, né? Pra tirar bastante o frizz. Porque meu cabelo tá cheio de frizz. Com a ponta meio ressecada. E aí, eu acho que ele vai ajudar bastante. Porque eu sempre fiz botox. No cabelo. Pra poder tirar um pouco do volume. E também tirar um pouco do frizz. Mas... Desde que eu fiz essa segunda vez loira. Eu fico com medo de fazer um botox comum. Que era o mesmo que eu já usava antes. Né? E estragar o cabelo. Porque meu cabelo tá um pouco ressecado. Então, por isso que eu comprei esse daqui pra loiras. Aí, vou... Nunca usei, tá gente? Também não conheço ninguém que usou. Eu pesquisei na internet. E aí, eu comprei ele. Espero que funcione. Vamos lá lavar o cabelo. Gente, já ia esquecendo, né? De mostrar como que tá meu cabelo antes. Está puro óleo. Porque meu cabelo é muito oleoso. Tá desse jeito aqui. Ó, a ponta não está penteada. Então, a ponta também... Dá pra ver que tá ressecada. Mas também tá embaraçada, né? Mas tá desse jeito. Tá um pouquinho amarelado. Já tá na hora de fazer luzes de novo. Viu, Marcelo? Tá na hora de fazer luzes de novo. É... Tô doida pra fazer já. Mas vou esperar mais um pouquinho aí. Porque eu já gastei muito dinheiro esse ano. Estamos em março ainda. Quase abril. Já gastei muito dinheiro. Olha só. Tá desse jeito. Eu espero que não estraga o meu cabelo. Vamos saber juntos. Enfim, vou lá lavar o cabelo. Vogue a tocar. Mas vamos passar a correr. Vamos começar para os seus caminhos. Tá bellas tão picadas, vai moo. CO experience com limpa cocação! Vamos lá. Toma roca! Ave tudo essa impressão sobre tudo. Algumatos assim preparamos! Pronto, gente Lavei o cabelo, está duro Porque esse shampoo, assim, transparente Descabou bem duro Porque a gente não pode passar condicionador depois, né? Eu usei esse daqui Da Seda Recarga natural, ele é transparentezinho Tá no fim Acho que ainda dá pra ver muito Porque ele tava virado assim Aí tava aqui, mas Deu pra usar, lavei duas vezes Com ele, tá? Agora o que a gente tem que fazer? Secar Bastante, deixar um pouquinho Úmido só, não precisa secar totalmente Mas tem que dar uma secada Pra depois passar o produto Então eu vou fazer isso, vou deixar aí rapidinho Pra não ficar o barulho no ouvido de vocês E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vou repartir aqui o cabelo de novo Eu reparto sempre em dois E aí eu vou passando O ideal seria Repartir em quatro, né? Mas eu não tenho necessidade, não Então eu vou partir em dois E aí eu vou pegando aqui as mexinhas Eu começo por baixo Vou colocar aqui uma luva também Porque eu não posso manchar minhas mãos Imagina, ficar com a mão toda roxa Gente, eu tinha um pincel Mas eu perdi ele dentro de casa Não sei onde eu enviei Então eu vou passar com a mão mesmo O celular tá vibrando aqui Fui passando aqui com a mão mesmo Vou pegando um pouquinho, um pouquinho Acho até que tem um pouquinho E vou ir passando Agora, seja o que Deus quiser, né? Espero que eu não faça besteira no meu cabelo Se ficar roxo Eu até não vejo problema, não O problema maior pra mim é só se quebrar, né? Mas eu acho que não quebra, não O que pode acontecer é ele ficar roxo O que pode acontecer é ele ficar roxo? O que pode acontecer é ele ficar roxo O que pode acontecer é ele ficar roxo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, gente. Agora eu vou esperar uns 10 minutos pra gente enxaguar e ver se ficou roxa. E aí a gente escova o prancha. Gente, já deu o tempo, vou enxaguar e aí eu volto, tá? Tá rapidinho. Gente, agora é a hora da verdade. Vamos ver. Olha, parece que ele está um pouquinho roxo. Um tiquinho. Mas tá bom. Acho que é só embaixo. Não é não, é tudo. Mas tá bom, amanhã... Quer dizer, amanhã eu não vou lavar. Depois da manhã eu lavo. Depois eu lavo de novo e sai. Não tem problema não. Eu só queria mesmo que tirasse o volume. Eu quero ver se ele vai tirar mesmo agora, né? Então eu vou secar. Vou dar agora uma leve secada pra depois escovar ele mexinho por mexinho. Vai demorar um pouquinho, vou deixar aí bem acelerado pra vocês pra não encher o saco. E também pra não ficar muito grande o vídeo, né? Vou botar aqui pra já gravar rapidinho. Tchau. 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 bem macio, bem lisinho, só que o efeito dele não é de alisar, tá, gente? Ele é efeito de tirar volume e frit, por isso que eu quis tanto deixar 10 minutos. Mesmo deixando assim mais roxinho, não tem problema pra mim. Não ligo, porque eu sei que sai fácil. Até semana que vem já saiu tudo. Até o final de semana que vem, né? Já saiu tudo, então pra mim não tem problema. Porque eu tenho cabelo muito oleoso, então provavelmente eu vou lavar pelo menos duas vezes até chegar, né, o final de semana. Então, tô ficando em casa meio, não tem problema. Aí, sempre quis pintar o cabelo de colorido, nunca tive coragem, agora tô com o cabelo roxo. Ó, mas olha só como ele tá super macio, lisinho, soltinho. Eu não sou tão fã do meu cabelo, do meu e mim, tão lisinho assim. Eu gosto mais com as ondas, né? Só que como eu fiz o Botox, eu tenho que deixar ele bem lisinho assim pra poder ativar o produto. E aí, depois eu mostro o resultado secando naturalmente pra vocês, se vocês quiserem. Quem tem cabelo cacheado, o meu cabelo é cacheado, mas eu não costumo usar ele cacheado. Então, quem tem cabelo cacheado, ele não alisa, mas ele diminui um pouco o cacho. Então, aí você pensa aí, se você usa muito cabelo cacheado, mas quer tirar o volume, pensa bem antes de usar, porque vai diminuir um pouco a definição do cacho, tá bom? Mas como eu não uso ele natural, eu só uso ele escovado, então pra mim tá bom. Eu gosto de fazer porque a escova fica pronta muito mais rápido, sabe? E quando eu uso ele natural, também fica um pouco mais do jeito que eu gosto. E aí é isso, gente. Gente, estou com o cabelo roxo, mas tá bom, gente. Não tô triste porque tá roxo, não. Porque eu sei que vai sair logo. E aí, sempre tive vontade de pintar o cabelo descolorido, nunca pintei. Pintei o quê? Obrigatoriamente. Sem querer. E também não tá muito, não. Ou tá. Pra mim tá só um pouquinho. Enfim. Deixem 5 minutos, não deixem 10. Tá bom, pra mim tá bom. Depois eu vou lavar e vai sair. Então, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês de cabelo roxo. Está super roxo, mas está liso. Bem mais liso do que antes. Gostei bastante do resultado, tirando aí o roxo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link aqui, ó, do produtinho que eu usei. Que eu sei que vai ter gente que vai perguntar. Lá no Instagram já tem gente perguntando. Então, vou deixar aqui na descrição o link que eu comprei pelo Mercado Livre. Chegou em um ou dois dias, mais ou menos. Chegou muito rápido. Então, é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.